Música Passarinho preso na gaiola, na zona rural da cidade de São Lisgonzaga do Maranhão Segundo informações, esse passarinho rapaz Tava com maus tratos lá com esse animal que vocês estão vendo nas imagens de Anselmo Souza Aqui nas lentes da TV Mearim e também do canal repórter Romário Alves Bacabal Deixa eu conversar com esse energúmeno aqui rapaz Olha só, ai infeliz, por que tu fez isso maldito? A respeito dessa situação aí guerreiro, fala de boa aí Você agrediu lá o jumento lá com o jumento, foi? Diz que não é a primeira vez que tu faz isso Você deve dizer lá a respeito dessa agressão do jumento lá? Tu não tem medo da mão de Deus não infeliz? Por que você teria batido lá no batido? Você bebeu? Por que você teria batido lá no jumento? Tem alguma bronca lá no estado do Pará, tem? É como você percebe que você foi preso lá no Pará Tem algum mandado de prisão em aberto contra ti aí? O que você tem a dizer aí? Fala aí O que você tem a dizer aí? Ele não quer falar nada E aí meus amigos? Ele tá zangado, ele tá dando coice, né? Olha aí rapaz Essa é a situação Olha a cabeça agora E nesse momento a guarnição Da cidade de São Luiz Gonzaga do Maranhão Que está Que está apresentando ele aqui na delegacia Ele tá zangado Mas ele vai ficar mais zangado ainda É com as mãos do nosso pai Todo poderoso Senhor Jesus Cristo, né? Nessa situação E por que você tem a foto lá do lado? Eu não sei A foto lá mostra nitidamente Que você tá com a casa Estou dizendo que é eu Mas nem eu não, senhor E quem foi lá, então? Não sei Eles fizeram isso comigo Então a comunidade tá levantando falso contra o senhor aí? Eu tô ali, então E a foto me chutou O que eu fiz pra ti? Hein? Eu tô fazendo coisa aí Eu não sei isso Ah, então tu te explica Não me chuga não, senhor Você já foi lá no Pará? Já no estado do Pará? Não E essa bronca aí Você já foi preso lá no Pará? Eu não Não, né? Não Tu mora há quanto tempo lá no Lago do Boi? Só com cinco anos lá, senhor Cinco, cinco anos E esse sangue aí que tá aí na tua roupa aí? É de mim mesmo aqui É de mim mesmo, né? Eles mesmo que fizeram lá Ah, mas tu tá dizendo que foi a polícia que fez isso contigo? Não Os moradores Os moradores, né? E por que os moradores estavam te batendo lá? Não, só os caras lá mesmo, lá Fizeram isso comigo aí, viu Mas por quê? Porque eu não fiz nada, senhor Não fiz nada, não Aí quer dizer que do nada os caras foram pra te bater lá, então? E essa situação que tu teria agredido outro animal lá? Não Isso é a minha primeira vez que tu marcha mais de animal lá Agora eu te pergunto E aquela técnica que ele corte no jumento, quem foi que fez? O corte no jumento? O que foi que fez? Não Eu não E esse facão aqui, né? Ele tá sendo apresentado aqui na delegacia Com ele está sendo apresentado aqui essa arma branca Que segundo informações aí Ele teria, né? Agredido lá, lesionado o animal, o jumento Essas seriam as informações E vocês estão vendo aí como ficou a situação do animal Aqui pela equipe de reportagem Tá aí, meus amigos Mais uma ocorrência sendo registrada Destacamento da cidade de São Lisgonzaga do Maranhão Está sendo apresentado aqui Com imagens de Anselmo Souza Reportagem de Romário Alves Para os estúdios da TV Minharia E aí Tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.